Saudações, eu sou o Android e neste dia eu vou fazer os casais e chips mais bizarros de Mario. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Mario e Luigi, começando com o chip mais bizarro e previsível possível. Chipar Mario e Luigi, que são dois irmãos como casal. Eu não preciso nem dizer, com o bizarro é incesto. Pausa e repeat. Outro bem previsível, chipar o vilão com a mocinha. Porque literalmente, tem até piada falando que a Peach tem síndrome de Estocolmo e o seu verdadeiro amor é o Bowser e ela é sequestrada pelo Mario. Além disso muito possivelmente ser considerado zoofilia, também tem a questão, ele é meio grande demais pra ela. Se é que você me entende, Mario e Bowser, outro chip extremamente previsível. Chipar o herói com o vilão, mas eu não preciso dizer que é meio bizarro. Eles se odeiam, é possivelmente zoofilia, além dele também ser grande demais pro Mario. Yoshi e Birdo, tirando o fato que a gente não sabe exatamente qual é a sexualidade da Birdo ou do Birdo, dane-se. Isso não é importante pra ser sincero. Tem o fato que muito possivelmente eles não se amam e talvez o Yoshi não goste de como a Birdo é. O Aloyge e Daisy. Basicamente um chip que não faz muito sentido porque o Aloyge é um rival do Luigi. Muito possivelmente eles não se amam e a Daisy muito menos gosta do Aloyge. Peach e Toad, completamente bizarro porque o Toad é um cogumelinho e ela é uma princesa. Não daria muito certo porque eles não são da mesma espécie. E toda vez que fala desse chip, eu lembro daquela fanimação que a Peach tem que escolher entre o Mario ou o Luigi pra ficar. E ela acaba escolhendo o Toad só por causa do formato da sua cabeça. O Ario e o Aloyge. Apesar dos dois serem uma dupla, basicamente eles não se amam nesse sentido. E pra muitas pessoas isso é considerado incesto. Mario e Toad, eu acho que as pessoas só fizeram esse chip só porque o Mario come cogumelos. Brincadeiras à parte, esse chip é extremamente bizarro porque, de novo, eles não são da mesma espécie. E é um tanto bizarro pensar que eles se relacionariam. Peach e Daisy. Outro chip extremamente bizarro que muita gente acaba chipando só pelo meme. Mas acaba sendo meio bizarro porque apesar de elas serem bem amigas, elas não se amam o bastante para serem um casal. Luigi e Aloyge. Basicamente eles são rivais, não se amam e muito menos poderiam ser um casal por conta dessa relação de ódio e competição. Bônus. Mario e o Ario que só não entrou na lista porque eu não encontrei nenhuma fanart e nenhuma fanfic chipando os dois. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões, que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo like caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou um droide e tchau.